Fala meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Bem? E olha o eco, cara. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Cara, aquela coisa, né? Deixa eu fechar aqui, senão é de momento. Aquela reta final, aqueles toques, né? Então esse vídeo aqui, esse resultado dessa semana, vai ser baseado nos acessórios da kitnet, beleza? Vamos lá? Cara, então, temos aqui, ó, já comprei aqui. Eu comprei só esse suporte aqui do varal. Tu tá de medo pra não sujar. Esse daqui, cara, achei no lixo, mano. Tá muito bom, vai esse mesmo, entendeu? Vamos colocar aqui. Eu não sei qual é a medida, cara. Eu não sei qual é a medida. Se for um pra cima, um pra baixo, não sei. Se alguém tiver, se souber a medida aí, a gente fala, cara. Por favor. Eric, é 20 centímetros antes da janela ali? Cara, me fala, cara, que eu tô com baita dúvida mesmo, entendeu? Minha única preocupação é por aqui, passa um cano de água. E eu não posso acertar nesse cano aí, misericórdia, né, cara? Ui! Então aqui eu já comprei também uma toneirinha pro banheiro, beleza? Ainda não vou colocar a pisa do banheiro agora, mas já comprei. Ela me fez por 115. 115 é boa, é legal, tá? Cara, esse kitzinho assim, ó, eu achei baita em conta, tá? Eu paguei 40 reais. Ele é de alumínio, tá? Não é de plástico, não. Cromadinho de alumínio. Tá bom, tá ótimo pra mim. Tá show de bola. Um vai da rosca. Vai da rosca. Desculpa. Um vai da rosca, certo? Comprei dois, mas aqui eu já tinha. Comprei um. Esse aqui eu já tinha. Deixa eu ver aqui. Comprei um desse daqui também, pra colocar no vaso, tá? O vaso a gente vai colocar aí hoje. Lixa. Aí vai dar aquelas lixadas aqui hoje. Vai deixar tudo pronto com a pintura. Esse daqui pro vaso. O escritório, preferi ir pro madinho, porque vai combinar com a ornamentação aqui no banheiro. Entendeu? Já coloquei ali, já. Eu mesmo coloquei, encaixei, certo? O rapaz do puto tá doente, cara. Tá no hospital internado. Não tem como ele colocar. Gildas, o nome dele. Pô, melhoras aí, meu queridão. Mas é isso, meu povo. Por enquanto tá sendo isso, tá? Por enquanto é isso. Deixa eu ver que mais aqui que vai rolar. Como que vai funcionar esse vídeo aqui. É... Eu acho que tá faltando. Ah, sim, o varal. O varal, cara. Eu acabei de passar um spray nele. Pintei. Eu vou colocar aqui, ó. O varalzinho, entendeu? Outro problema. Meu Deus, não posso acertar o cano. Meu pai amado. Eu vou ver se consigo uma foto antiga aqui, onde que passa a população. Fica a dica pra vocês, tá bom, gente? Sempre bata uma foto da construção, onde vai passar a internação. Vou procurar isso agora. Então, vamos lá. E hoje o vídeo promete, viu? Bora lá. Foi. Dando aquele grau agora, né não? Então, vamos que vamos. Aquele grauzinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, beleza? Bora lá. É, meu povo lindo. Olha como ficou aqui. Colocamos a cutininha. Certo? Só que claro que não vai ser essa. Coloquei só pra ilustrar, né, cara? Pra dar aquele grauzinho, né? Mostrar aquele charme. Coloquei também aqui, ó, nosso varal. Ficou jóia, excelente. Colocamos aqui também já a torneira. Não sei se vai ser essa daqui. Não sei se vai continuar essa daqui. Mas já colocamos a torneira também. Pintei a torneira de spray. Esse daqui tava jogado lá em casa. Tava cheio de... Tava sujo, é. Cheio de... Sei lá o que é. Aí limpei, passei o spray e já foi. E graças a Deus. Aqui o banheiro. Por enquanto só tem o vaso, né? Por enquanto só tá o vaso. Já tá tudo funcionando. Tudo ok. Vaso instalado. E é isso, gente. Por enquanto tá ficando assim. Porém, daqui a pouco tudo vai mudar. Vou deixar pro próximo vídeo essa mudança, então. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e glória a Deus e aleluia. Valeu!